Raslanouf foi este sábado conquistada pelas forças que se opõem ao regime de Muammar Gaddafi. O governo negou. A enviada da Euronews, Francesca Sicardi, faz-nos um relato que se passa no local. Os rebeldes de Raslanouf garantiram que a cidade continua nas suas mãos e que avançaram até Nufilia, a 120 km de Sirte, que é o próximo alvo dos revolucionários. Eles esperam encontrar apoio na cidade natal de Gaddafi e afirmam que centenas de voluntários chegam de todo o oeste do país. Tive a oportunidade de constatar isso ontem, enquanto percorri a estrada que liga Benghazi a Raslanouf. É por aí que os rebeldes transportam grande parte das munições de grande calibre, que não hesitam em gastar nas celebrações das vitórias que têm conseguido até agora. O coronel Bashir al-Maghrebi, que lidera a frente do leste, afirmou dispor de 8 mil homens e que vai continuar a avançar, apesar das tentativas de contra-ataque de Gaddafi. Os rebeldes garantem que o ditador está com medo e que dispõe de menos força do que elas.